Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! TROLEI! Isso aqui não é de ninguém. A gente pode explorar tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Vamos descer ali, ó. Vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa pra caçar. Porque eu já tô com fome. Acredito que a nossa fêmea também esteja. Ela sumiu. Cadê a fêmea? Aqui. Ah, lá tá ela. Tava dormindo? Ela tá dormindo? Nem prestou atenção no que eu falei. Tá, vamos descer por aqui. Bora, a gente veio de lá detrás. A última vez que o T-Rex nos atacou, a gente tava exatamente mais ou menos por ali, na real. Vem pra lá, ó. Então a gente vai descer aqui e tentar chegar nos laguinhos ali embaixo. Vamos ver se consigo localizar algo pra gente, sei lá. Sempre dar um carnívoro de médio e forte, é bom. Até porque a carcaça não dura tanto. E também... A gente pode se alimentar completamente. Então, que dê boa pra nós. Ainda mais que a gente tá em dois. Então tem que ser mesmo. Eu tô escutando alguns piscitacos aqui, orodromeus. Acho que é pra cá, ó. Dá pra caçar eles caso a gente não encontre nada. Mas vamos lá. Ali, ó. Bem na frente. A gente mal andou aqui e já enxergamos um dinossauro ali embaixo. Eu ainda não tenho certeza o que que é, mas parece ser um cerato ou um alossauro. Mas eu acho que é um cerato. Olha ali, ó. É um cerato mesmo, ó. Ele não viu a gente ainda, até porque a gente tava vindo aqui por trás pela montanha. O miserável é um gênio. Vamos correr, bora atrás dele, bora atrás dele. Excelente. Vai dar pra gente caçar. Tomara que a gente consiga, né? Tem isso. Ele tá fugindo, ele tá indo embora. Não deixa, não deixa. Aí depois a gente toma água. Caso a gente conseguir derrotá-lo. Aí. Opa, para, 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 para. Vamos quieto, vamos quieto. Tá, ele não viu. Tá utilizando o faro. Agora, 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 agora. Bora, bora, bora escondido, bora escondido. Agora, aí. Toma, mordi. Acertei. Aí, ó, perfeito. Ameaçar ele aqui. Boa, boa, boa. Vou tentar. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deixa eu ficar aqui em posição de bote. Vai ser mais fácil para pegar velocidade. O problema é que ele também é rápido. A fêmea será que tomou uma mordida? Errou! Aí, ó. Caraca, quase que ele me acertou. Quase. Eu sou uma ninja. Yo, b****. Essa mordida passou perto. Caraca. Eu não sei quantas mordidas. Eu não lembro agora. Mas eu acho que são mais ou menos umas três. Para a gente deitar. Ih, rapaz. Bateando atrás da fêmea. Aí, mordi. Caraca, quase que ele me acertou de novo. Eu estou me arriscando demais. É verdade. O Bucky já deu algumas mordidas nele e está bem ferido. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ai, socorro. Socorro. Aí. Ai, está feridão. Está feridão. Beleza. Está sendo efetivo, então, as mordidas. Boa. Eu só tenho que cuidar que me estamina o meu cansaço. Opa, opa. Aí, ó. Isso. Boa, 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 boa. Ih, tomou. Sai daí, fêmea. Não, 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 não. Vou atrás, vou atrás, vou atrás. Toma. Aí, mordi. Beleza. Ai, ele está vindo atrás de mim. Ai, socorro. Nossa, a fêmea ainda quer lutar. Eita, nossa. Não, fêmea. Opa, opa. Ele já está ficando bolado agora. Mas ele está meio machucado. Ó. Tá, beleza, beleza. Sai daí, fêmea. Não, não, não. Vai pegar, vai pegar. Peraí que eu vou tentar acertar agora. Agora, agora. Mordi. Boa. Aí, ó. E aí, Seratinho. A fêmea é boa. Ela está continuando... Sei lá, eu acho que ela não está tão ferida assim. Caraca, é rápido, hein. Olha a velocidade do menino, velho. O gato a jato. Calma, calma, calma. Amizade, 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 amizade. Aí. Perfeito. Pode vir, pode vir. Vem, fêmea. Caraca, ela está muito machucada. Isso foi uma mordida, acredito eu. Ou duas, talvez. Nossa. Perfeito. Pelo menos conseguimos aqui capturar o meliante. Muito bom. Agora é só devorar ele completamente e descer ali. Tomar uma aguinha. Foi boa. Boa batalha. Foi bem. Muito bem. Opa, falta mais um pouco aqui. E... Só mais um pouco. Perfeito. Agora eu vou lá tomar água. Vou chamar a fêmea aqui. Bora, fêmea. Tomar água. Ah, ela estava me esperando mesmo. Acho que ela já queria tomar água. Bora. Aí depois a gente volta e come carcaça. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui também. Esses nossos gritos aqui e do ceratossauro podem ter alertado alguma coisa. Eu espero que não, mas vai saber. Aqui é um local meio isolado, então dificilmente a gente... Ó. Ó. Teresina. Teresinosauro. Eu acho que é um só. Ó lá ele, ó. Falei? Ah, não. Tem mais um ali. Ih, rapaz. Manada? Será que vai ter manada? Ou são só dois? Eu estou vendo só dois. Eu estou tomando água ali. Caraca, velho. Eita. O cara já está mandando ameaça aí. Está tipo a dois quilômetros dele. Bem que falam que ter é agressivo. Olha lá. O cara está vindo para cá. Ah, não. Achei que ele estava vindo para cá já. Quer nada, né? Relaxa aí. Vou mandar amizade também. Amizade. Baita amizade que eu mandei para ele. Bora, vamos voltar. Vem, Fêmea. Bora, bora, bora. Bora. Vamos sair daqui. Vamos deixar aqueles Teresinas lá. Até porque a gente já caçou aqui e eu não estou afim de derrubar um Teresino. Ei, vai. Até parece. Até parece. Vem, Fêmea. Aí, pronto. Está aqui a nossa comida. Bem de boa. Ih, rapá. Vou ouvir um grito de socorro do Teresina. Tá, vamos ficar de olho aqui. Vou deitar do lado. Isso aí, pode comer, Fêmea. Tem bastante ainda. Porque eu sou rica! E não é que os Teres estavam gritando ajuda mesmo? Agora eu estou escutando um Giganotossauro. Cara, não faz nem tipo um segundo que eu deitei aqui e já escutei o Giga. Ele está ameaçando. Provavelmente ele conseguiu caçar, acredito eu. Porque senão ele não ia ficar gritando. Bora lá, vamos ver, vamos ver. Vamos trollar. O cara vai lá só para incomodar. Vou tomar um tapa do Teresino e uma mordida do Giga. Já vou deitar. Capaz, aqui é Indoraptor, galera. Indouta. Tem que respeitar. Ali, ó. E era mesmo, cara. Era mesmo. Olha ali, ó. Caraca, ele pegou ainda o Teri. Ih, ele pegou ainda. O outro Teri está muito bolado. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ih, vai ter treta. Ih, foi para cima. Nossa. Tomou. Tomou. Ele já está bem ferido ali. Dá para ver o Giga. É, com a batalha ali contra aquele outro Teresino. O Teresino vai embora ou vai tentar? Não sei, né? Está ameaçando. Coitado. Daqui a pouco a gente caça o Giga também. Só acabar a carcaça nossa. Ataque da oportunidade, né? Ih, botou para correr. Teresino foi embora. Nossa, coitada. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos comer a nossa carcaça do Cerato e ir embora daqui. Na moral. Olha o Teri criando socorro, coitado. Tadinho dele. Perdeu o seu amigo. Eu não vi, era macho ou fêmea. Eu não sei. Eu acho que era... Ah, não sei. Não dá para ver daqui. Eu não prestei atenção. Vamos recuar. Vamos embora. A gente vai ficar ali com a carcaça do Cerato e depois a gente vaza. Eu acho que o Giga não chegou a ver nós porque ele estava concentrado com o Teresino. Acredito eu. Não consegue, né? 20 minutos depois. E olha ali, ó. Tem um Alberto filhote e uma fêmea. Estou passando... Ah, não acredito. Sério? Sério isso? Olhou para o lado e viu reto na gente. Agora está vindo reto na gente. Ih, rapaz. Vamos dar ameaça aqui. Para roubar a nossa carcaça, eu vou pegar esse teu filhote aí. Eita, eita. Nossa. É rápido, velho. Ela está ameaçando aí. Ah, vamos roubar a nossa carcaça na cara dura. Vamos atar com aquele filhote. Toma, já era. Vou dar uma mordida só nele. Não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, não. Ah, velho. Não. Podia ter ido embora, né? Mas, não. A gente quis lutar pelas carcaças. Mas, bom pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, divertido. Pelo menos agora ela vai alimentar o filhote, né? Com a nossa e a carcaça do Cerato. Então, foi o final. Teoricamente, feliz. Pra eles. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça ainda de deixar o seu like. Principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E, por favor, entre nos links que estão na descrição. E também no tópico fixo. Valeu, até mais e tchau. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri